E com fé em Deus eu vou realizar Olhar pra minha garagem e ver um Jaguar E pra você que acha que minha vida é um morango Nunca me vendo em quatro paredes trancado chorando Nunca teve minha vivência patada e me criticando Enquanto vocês falam muito Deus só tá me abençoando Sou cria do CP1 e tô sempre mantendo a minha idade Mano tenho 26 e nunca vivi de trairagem Sempre tive um sonho e vou correr atrás Mostrar pra minha família que eu tô capaz E com fé em Deus eu vou realizar Olhar pra minha garagem e ver um Jaguar Sempre vivendo de críticas mas eu não ligo pra isso Eu só quero orgulho dos meus avós que foram pro paraíso Quero minha família bem Meu pai de meses vem Eu vou conquistando meus bens Eu conquistando meus bens Eu conquistando meus bens Sempre tive um sonho e vou correr atrás Mostrar pra minha família que eu tô capaz Passei por várias vivências eu sei que isso nunca me venceu Eu sei que nunca foi só Eu sei que sempre foi Deus Sempre tive um sonho Mostrar pra minha família que eu tô capaz Sempre tive um sonho Mostrar pra minha família que eu tô capaz Passei por várias vivências eu sei que isso nunca me venceu Então eu vou continuar